Aí o lateral cobrado, a bola vem pra dentro da área, opa, quase gol contra o toque de cabeça, Alessandro, é gol! Gol! Do América Mineiro! Alessandro faz a festa o torcedor do Coelho no Engenhão, em Minas Gerais. E veja que situação constrangedor, hein? Que lambança do Marcelo Matos! Ele tentou ajeitar, a bola bateu na coxa dele, o Jefferson ainda espalmou, bateu no travessão, e o Alessandro, que não é bobo nem nada, de cabeça, colocou a bola na rede! É gol do América Mineiro! 1 a 0 aqui no Engenhão! Sérgio Noronha! O Botafogo acaba de chamar o América Mineiro pra dançar. Kempis, devolveu, entrou na área, livre, Rodriguinho, tocou, é gol! Gol! Do América Mineiro! Rodriguinho, o América dança pra comemorar! Não está acreditando o torcedor do Coelho! Vibra de muita alegria, de muita felicidade, e o torcedor do Botafogo também não acredita! Veja de novo o lance! Passe do Kempis! Aí o Rodriguinho deu um tapa na bola, tirou o Marcelo Matos, e colocou com grande categoria! Veja aí por outro ângulo! O Marcelo Matos ficou na saudade, e o Rodriguinho, consciente, né? Bateu no canto, sem chance, pro goleiro Jefferson! A comemoração do Rodriguinho! América Mineiro 2! Botafogo 0! Sérgio Noronha! Olha, tá desmontando o esquema do Botafogo, o América Mineiro! Com a saída rápida do contra-ataque! E olha só, menos de 10 minutos, 2 a 0! Ele recebe, abre, toca na frente, girou o Elkerson, de longe, que chutaço! É golaço! Gol! Laço do Elkerson! É do Botafogo, o aniversariante da semana! Brilha a estrela solitária, faz a festa do torcedor alvinegro! Mas que gol foi esse! Vale a pena ver de novo o gol do Elkerson, hein? Girou bonito pra cima na Amaral, e que chutaço, que golaço! Vários ângulos! O Neneca é muito bom goleiro, mas essa aí não tinha jeito! Como se diz no popular, foi lá onde a coruja dó! O tempo vai passando, a cobrança aumenta, o nervosismo também! Dentro da área, linda a jogada do Elkerson, chute pro gol! Foi o Alexander, ele espalmou o goleiro Neneca! O Neneca tirou a noite pra fechar o gol, hein? Olha a jogada do Alexander! Vamos ver se Botafogo acorda, né? Bela jogada, bela batida! Mas o goleiro fechou bem o ângulo ali! Entrou bem no jogo o Alexander, né? Entrou bem, o Neneca fechou muito bem o ângulo! E o Neneca tá caído, e aí o Givanildo! Aí o escanteio cobrado pelo Renato, Antônio Carlos de cabeça, gol! Gol! O do Botafogo! Antônio Carlos! É o gol de número 50 do zagueiro artilheiro! E um gol importantíssimo pra empatar a partida! Uma cabeçada como ele gosta de fazer! E aí o beijo na estrela solitária que está brilhando! Antônio Carlos, o zagueiro artilheiro! Botafogo 2! América Mineiro 2! Sérgio Noronha! Esse gol pode servir de tranquilizante para o Botafogo! Tocar mais a bola, chegar com mais precisão e vencer o jogo! O América está muito encolhido! Tenta sair no contra-ataque, mas o Botafogo se fecha! E aqui vem o time do Botafogo! Alexander! Passou como quis, entrou na área, bateu! É gol! GOOOOOOOL! O Tavirata Alvinegra no Engenhão! Alexander! Um bonito gol! Ele passou como quis! O torcedor Alvinegro faz a festa em todo o Brasil! E aí ele soltou, companheiro, uma pedrada! Que chute forte! O Neneca, quando foi para tentar abafar a bola, ela já tinha entrada e estava balançando a rede! A emoção do Alexander, agradecendo a Deus! O gol dele, que entrou no segundo tempo! E coloca o Botafogo em vantagem! Botafogo 3! América Mineiro 2! A festa da torcida! O Botafogo está, neste momento, na zona da Libertadores da América! Sérgio Noronha! Que virada, hein? Que virada! Botafogo buscou, mesmo com alguns equívocos, mas chegou lá! A entrada do Alexander resultou nisso, exatamente, no gol da vitória do Botafogo até agora! E o jogo, cá para nós, é um bom jogo, bom de se ver! E bora o torcedor do Botafogo! É o Kesson! O Cidinho, a bola rolada para ele, dominou, tentou a fita, caiu e o árbitro deu o pênalti! Pênalti no Cidinho, é pênalti para o Botafogo! O Cidinho fica rindo! E os jogadores do América Mineiro vão lá reclamar! Será que foi pênalti? Olha a reação do menino! E a alegria da torcida! O Cidinho caiu na área e o árbitro estava muito perto do lance! Olha lá o lance! Com o William Rocha, hein? Será que foi pênalti? Agora por outro ângulo! Olha, eu tive a impressão de que não foi pênalti! Que o Cidinho cavou e o árbitro marcou! Não sei se o Noronha concorda comigo! Fica à vontade aí, Noronha! Vamos ver de novo, Noronha! Por outro ângulo, ó! Olha lá, houve o toque da perna do William Rocha no Cidinho! Esse outro ângulo aí já dá uma outra visão da jogada! Porque o defensor do América bota o pé para trás exatamente para derrubar o Cidinho! Muito bem! Realmente aquele último ângulo ali dá uma visão diferente! E o Botafogo tem a chance de fazer mais um! 34 do segundo tempo! Alexander! Vai para a cobrança! Neneca no gol! Bateu! É gol! Gol! O tubo! Botafogo! Alexander! Vibra a torcida alvinegra! Está brilhando a estrela solitária! Alexander! Cobrando o pênalti! O Neneca! Que partida, hein? Acertou o canto! A bola bateu na mão dele! Mas veio forte, bem colocada! E balançou a rede! Virada do Botafogo! Ampliada! Alexander! O segundo gol dele! O quarto do Botafogo! Agora 4 a 2! Ainda do Botafogo! Ébी! Oh! E aí